Olá, eu sou o Iver Malta e esse é o canal Isso Aqui Não é Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica, episódio de hoje, Ilíada, a série Canto XVIII. O Canto XVIII é mais uma passagem de fortes emoções na Ilíada, o que não surpreende ninguém. Só que existe uma diferença importante aqui. Enquanto uma parte dessa emoção se liga à continuidade do fio narrativo que envolve Aquiles, a outra parte vai formar uma deliciosa digressão, porque tem a ver com uma emoção que é mais estética ou artística, a fruição de um jogo literário sem paralelo no poema. Explico. Depois de Pátroco ser morto no Canto XVI, no XVII nós acompanhamos a luta entre gregos e troianos para ver quem ficaria com a posse do cadáver. No meio disso, vimos que Heitor pegou para si as armas divinas que eram de Aquiles e Pátroco estava usando. Quando chegamos a este Canto XVIII, é hora de Aquiles ser informado do que aconteceu, ter uma dura conversa com a mãe, Tétis, na qual a ficha finalmente cai, sobre tudo que se passou e vai se passar com ele, e ainda intervir, sem precisar lutar, para que o cadáver do amigo fosse definitivamente salvo das mãos troianas. Essa é uma parte das fortes emoções do Canto XVIII, e ela corresponde a pouco mais da metade do episódio. O restante vai se concentrar num outro problema. Aquiles precisa de novos armamentos para vingar a morte de Pátroco, o que obriga Tétis a ir até o Olimpo falar com Hefesto, o deus coxo da metalurgia. É dentro dessa segunda parte que vamos experimentar aquela outra emoção, porque Homero vai interromper a ação para descrever vividamente, ao longo de mais de cem versos, as cenas que Hefesto vai colocando na superfície da maior das armas fabricadas, o escudo. Vou começar pelo fim, falando primeiro do escudo de Aquiles, e depois passo a tratar da tomada de consciência sobre o seu destino heróico. O passo da fabricação do escudo tem, como catálogo das naus no canto 2, uma existência própria à parte, que também exige uma fruição própria. No caso da longa lista de nomes, a graça original era ficar ouvindo aquela sucessão de palavras sendo encaixadas dentro de cada exâmetro, deliciar-se com as muitas sonoridades e dificuldades envolvidas no desafio. É algo difícil de resgatar na experiência com a letra impressa. Já aqui no canto 18, a graça consiste em perceber como uma descrição vívida da vida ao que é descrito, possibilita que a gente veja quadro a quadro o que vai sendo apresentado. Tudo bem, isso meio que já é o mero do primeiro ao último verso dos seus poemas. Essa é uma das suas grandes qualidades, ser um poeta muito visual, muito imagético. Não lemos apenas a descrição da morte de Pátroclo, nós vemos a morte de Pátroclo. É assim com quase tudo. O que acontece na cena do escudo do canto 18 é, na verdade, uma explicitação dessa qualidade. Leva-se aqui, às últimas consequências, àquela ideia antiga de que a ótima poesia é pintura que fala. É como se o Mero estivesse dizendo Querem ver do que sou capaz? É o que o Mero faz aqui. Efesto está só fabricando um escudo divino, uma das armas do novo jogo de Aquiles. Mas essa arma, por sua vasta superfície e pela arte que suporta, chamada marchetaria, essa arma permite que se construa uma grande fantasia literária, com os vários itens retratados no escudo pelo Deus, elementos da natureza, duas cidades, plantações, animais, ações humanas, se transformando em curtas metragens de tirar o fôlego de qualquer um, seja de um público pré, seja de um público pós-irmãos Lumière. Primeiramente ele compôs a terra, e então o céu, e logo após o mar, de um lado pôs o infatigável sol, e doutro acrescentou a lua cheia, com todas as constelações no entorno, quantas compõem a guirlanda do céu. Esse é só o começo. Não vale a pena, porém, ficar citando um ou outro trecho, porque a experiência tem que ser integral, imersiva. Mas não posso deixar de dizer que uma das cidades que Efesto pinta, entre aspas, e detalha no escudo, é uma cidade em guerra, fazendo a gente pensar que a gigantesca Ilíada, de algum modo, está querendo retratar a si mesma nessa miniatura, uma consciência meta-artística que a gente viu, por exemplo, no bordado que Helena estava tecendo no canto 3. Agora vamos voltar ao começo do canto 18, quando Antíloco chega à cabana de Aquiles para contar da morte de Pátroclo. Antes disso, Aquiles já estava imaginando o que pouco antes não imaginara com tanta clareza, o pior. Ouçam o que dizia para si mesmo, na maneira bem homérica de se explorar os recessos dos personagens. Ai de mim, desta vez, qual foi a causa de os acaios de longas cabeleiras precisarem correr pela planície, em fuga aflita, de volta aos navios? Rogo que os deuses não tenham selado dores terríveis ao meu coração, conforme certa vez a minha mãe me apontou claramente e me falou que, enquanto eu estivesse ainda vivo, o melhor dos guerreiros mirbidões, aniquilado por braços troianos, deixaria de vez a luz do sol. Agora é certo que tenha morrido o corajoso filho de Menécio. Como assim? Que profecia é essa? Não ouvimos nada mais sobre ela. Ele só se recorda agora? Seja como for, ela mostra que o acesso a profecias que o filho de uma deusa como Aquiles pode ter não torna a vida mais fácil. Saber que algo vai acontecer não explica de que modo, nem em que tempo, nem com a participação de quem. Continuamos no escuro, ou mais angustiadamente no escuro, ou arrependidos de não termos agido antes. Avisado por antílogo, Aquiles expressa toda a dor e o afeto pelo amigo. E sim, você pode projetar na relação deles um laço gay, como os gregos faziam. Mas parece que Homero quer mostrar aqui que a amizade vale mais que o amor. Nada dói mais que a perda de um amado amigo. Com o enorme sofrimento de Aquiles, é sua mãe, Tétis, que vem consolá-lo. E as primeiras palavras que trocam trazem um amargo reconhecimento de qual foi o desfecho do plano que tramaram lá no canto 1. Ouçam, quem fala primeiro é Tétis. Todas as coisas que tu desejaste, erguendo as tuas mãos ao alto em prece, estão cumpridas por parte de Zeus. Que os filhos dos Acaios acorressem de volta junto às proas dos navios, sentindo enorme carência de ti, e sofressem trabalhos lamentáveis. Com um pesado suspiro de dor, disse-lhe Aquiles de rápidos pés, Minha mãe é verdade, Zeus Olímpio, levou a cabo as preces que lhe fiz. Mas isso não me deu prazer algum, pois morreu meu querido companheiro, pátroclo que eu estimava bem mais do que todos os outros companheiros, quem eu amava como a própria vida. Na continuação da resposta, Aquiles diz ainda que não vai ter paz enquanto não puser fim à vida de Heitor. Ao que Tétis comenta que esse, então, será o fim dele próprio. Ouçam essa parte do diálogo. Porque o meu coração não me permite continuar a vida entre outros homens enquanto eu não tiver atravessado a minha lança no peito de Heitor e lhe privado do sopro de vida por ter matado o filho de Menécio, Pátroclo, e lhe tomado as armaduras. Por sua vez, respondendo o seguinte, Tétis, vertendo lágrimas, lhe disse, Serás veloz em ter o teu destino, filho, falando coisas desse tipo, pois no momento em que Heitor perecer, a tua sorte estará definida. Entenderam? Não era só a morte de Heitor que estava entrelaçada à morte de Pátroclo. A morte de Aquiles está entrelaçada à morte de Heitor. Tal como Sócrates, na Apologia de Platão, Aquiles abraça resolutamente essa morte próxima, que desde sempre ele sabia que chegaria cedo, mas não que chegaria por causa de uma engrenagem que ele mesmo pôs em movimento. E que pôs em movimento por uma causa que era justa, mas depois se desvirtuou, sem que percebesse. Ouçam como ele se recrimina. Eu, que fiquei sentado junto às naus, um peso inútil posto sobre a terra, sendo que não existe alguém melhor entre os acaios de armaduras bronzeas, nas tarefas da guerra, na Assembleia, eu sei que existem outros superiores. Queria que a discórdia se estirpasse do convívio entre os deuses e os humanos e se estirpasse o rancor que provoca a fúria até num homem bem prudente. Não, Aquiles não vai sofrer nenhuma conversão, nem se penitenciar. Agora ele só quer ir em busca da glória e alimentar uma nova fúria, direcionada não mais a Agamemnon, mas aos troianos. Irei jazer tão logo esteja morto, por hora que eu conquiste a boa glória e faça com que muitas das troianas e das dardânias de bustos profundos cubram as belas faces com as mãos, se desfazendo em luto inconsolável, enquanto tentam afastar do rosto a torrente de lágrimas sem fim. Mais do que nunca, e aqui ao contrário de Sócrates, aquele será um glorioso herói por ser uma figura desmesurada, grandioso em sua grandeza para usar uma expressão do poema ou com uma virtude terrível, como disse Pátor Clonocanto XVI. É assim que ele, ainda sem armas novas, por uma ação divina que combina Hera, Iris e Atena, aparece no fosso como um facho de luz de brilho intenso e dá um grito, apavorando os troianos e garantindo a salvação do cadáver do amigo. Aquiles voltou. O sol se põe nesse longo dia iniciado lá no canto 11. Basta um dia para nossa vida virar do avesso ou terminar de repente. Os troianos se reúnem em assembleia. E agora? Diante do fato novo, devemos continuar a acampar na planície ou retornar à cidadela. Poli Damante, sempre ele, dá o bom conselho. Retornar. Eitor o tolo diz que não, confiante ainda no apoio de Zeus e recebe aplausos. Não por acaso, na sequência, temos uma breve cena no Olimpo em que Zeus comenta com Hera que ele percebeu o que ela fez. Trouxe Aquiles de volta para a luta. Como assim? No esquema todo que Hera ajudou a montar para fazer Aquiles gritar do fosso, o narrador tinha dito que a coisa toda ocorrera às escondidas de Zeus. Será mesmo? Eu fico por aqui. Obrigado por ouvir. E até a próxima. E até a próxima.